A Dell anunciou a chegada da nova versão do seu tablet aqui no Brasil. Trata-se do Latitude 7230 Reduge Xtreme, que está disponível para os canais oficiais da empresa. Ele traz um processador Intel Core de 12ª geração e compatibilidade com Wi-Fi 6E, além de suportar a banda larga dupla. Ele conta com autonomia de até 20 horas, um número considerável principalmente quando comparado com o tablet convencionais. Já a sua tela tem 12 polegadas na proporção 16x10 e resolução Full HD. Além disso, ele vem com TPM 2.0 Control Watch pré-instalado, que é uma ferramenta de autenticação em nível de hardware que ajuda a proteger os dados do tablet. O Latitude 7230 também é compatível com o Windows Halo. Ele também conta com várias opções de processadores, placa de vinho integrada e até sistema operacional. Na parte de CPU, por exemplo, o produto vai de um Intel Core i3-1210U até um Intel Core i7-1260U. Seu sistema operacional começa no Windows 10 2021 H1, mas há também a opção que vem com o Windows 11. Ainda há diversas opções de memórias e armazenamento, até versões do tablet com ou sem câmera. Por enquanto, a Dell ainda não informou a faixa de preço para nenhuma das versões do novo modelo. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! 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 E aí